bom pessoal seja muito bem vindo a mais um vídeo projeto de python é hoje a gente vai falar de análise do cliente preparando dados para modelagem mas antes eu gostaria de falar para vocês caso não me sigam lá no linkedin meu perfil é esse Felipe Matos de Arruda tá então se quiser conversar um pouco lá comigo e ver um pouco do que eu tô fazendo né do que estou estudando vão lá e me sigam e se conectem lá comigo também bom aqui também se inscrevam tá no canal tem outros conteúdos aqui também né tem outros videozinhos também de python de orange de excel de taboo lexense e data studio vídeo né que é a área que eu atuo no momento então vamos começar é a instrução do projeto né o cientista chefe de dados da training data ltd pediu que você criasse um data frame chamado ds jobs clean que armazena os dados de costumertrain.csv né então tá aqui eu já trouxe aqui para o colab tá para quem não sabe eu uso né aqui nos projetos o google colab search porque tá aqui no drive né na nuvem então eu não preciso instalar nada é e também né tá aqui para você tanto o gabarito final desse projeto quanto produto o csv tá então tem o arquivo também desse projeto tá utilizando posteriormente a beleza né com armazenou dados em costumertrain.csv com muita mais eficiência especificamente eles estabeleceram os seguintes requisitos as colunas contendo inteiros devem ser armazenadas como inteiros de 32 bits o int 32 né tipo as colunas contendo floats que são números decimais devem ser armazenados como float 16 bits float 16 e as colunas que contém dados categóricos nominais devem ser armazenados como tipo de dados de categoria né as colunas contendo dados categóricos ordinais que estabelecem uma certa ordem na classificação né elas devem ser armazenadas como categorias categorias ordenadas e não mapeadas para valores numéricos como uma coluna que reflita a ordem natural da coluna as colunas de ds jobs clean devem estar na mesma ordem do conjunto de dados original o data frame deve ser filtrado para conter apenas alunos com 10 anos ou mais de experiência empresas com no mínimo mil funcionários pois sua base de recrutadores é adequada para profissionais mais experientes em empresas corporativas então ele deu um csv pra gente contendo algumas informações né e basicamente deixa eu ver se talvez não vai conseguir carregar agora aqui pronto tem aqui estudante id a gente tem city né gender que é o gênero se tem relevante é uma experiência relevante o que mais aqui a educação é o nível de educação que chão leve então provavelmente que tem uma ordem né então gratuito master né então tá mais acima a escuta o ensino médio né aqui então tá um pouco mais abaixo do que o graduado então estabelece sim uma ordem então uma categoria categoria aqui é a experiência né se ele tem mais de 20 tem 15 5 menos de 1 a company size né o tamanho da companhia ele falou que era pra gente filtrar né treinamento de horas enfim temos várias colunas aí né mas a gente também ganhou aqui um dicionário né posteriormente a gente saber a descrição ea coluna de cada uma um problema comum a criar modelos para gerar valor comercial a partir de dados aqui os conjuntos de dados podem ser tão grandes que podem levar dias para os modelos gerar previsões garantir que seu conjunto de dados seja armazenado de forma mais eficiente possível é crucial para permitir que esses modelos sejam executados em uma escala de tempo mais razoável sem a necessidade de reduzir o tamanho do conjunto de dados você foi contratado por um importante provedor de treinamento em ciência de dados online chamado training data ltd né que era que a companhia que ele citou para limpar um dos seus maiores conjuntos de dados de clientes esse conjunto de dados será eventualmente usados para prever se seus alunos estão procurando um novo emprego ou não informações que eles usarão para encaminhá-los a possíveis recrutadores então tá vendo que é um projeto de eficiência de dados alocada ao RH né você recebeu acesso ao costumertrain.csv que é um subconjunto de todo o conjunto de dados do cliente para que você possa criar uma prova de conceito de uma solução de armazenamento muito mais eficiente para basicamente estabelecer um código que ele pode ser replicado posteriormente né para uma base de dados maior mas não vai mudar né ali o as normas né o que nós vamos escrever o conjunto de dados contém informações anônimas dos alunos e se eles estavam procurando um novo emprego ou não durante o treinamento a gente tem aqui estudante id né um único id para cada estudante estudante a gente tem a CIT né que é o código da de cada cidade né que o estudante mora o estudo o gênero do estudante, experiência relevante, um indicador de experiência de trabalho né do estudante se ela é relevante ou não o tipo de universidade cursada né do estudante, o nível de estudo que o estudante tem né então provavelmente foi aquela que a gente viu, high school, graduate, master's, experience né the students' total work experience in years né então a quantidade de experiência né de trabalho em anos que o estudante tem company size, the number of employers at the student's current employer né então é o número de trabalhadores né que o cliente, que o estudante ele está inserido né o último novo emprego né novo job ele que o estudante tem né o número de anos entre a situação do estudante e um provável trabalho training hours né, the number of hours of training complete né, o número de horas de treinamentos completadas job change né, então é um indicador é se o estudante está procurando por um novo job né, new job ele colocou como um e or not né, como zero ok, então beleza a gente tem essas tarefinhas aqui é, a gente vai discorrer né e tudo mais, mas ao longo também desse, desse projeto ele dá pra gente aqui alguma série de instruções tá, que você pode tá aqui lendo né, então ele dá umas dicas de análise exploratória pra gente dar uma olhadinha primeiro no, no info né, no data frame, é, usando um valor com a gente vê os valores exclusivos que estão em cada coluna, como a gente pode converter né, o número inteiro e flutuante converter categorias ordenadas né, então ele dá um exemplo aqui pra gente, como a gente pode fazer isso né, ordenando ó uma categoria, criando uma lista ordenada, então ele dá um exemplo também aqui, como a gente poderia seguir, converter colunas né, em colunas ordenadas, reordenar colunas, aí uma filtragem em colunas categóricas ordenadas, beleza? Então é, dá uma pausa aí no vídeo e dá uma lida antes da gente começar. Bom, espero que você tenha dado uma lida aí, é, e vamos realmente pra resolução né, então primeiro a gente vai dar um import pandas, né, então vamos dar um import pandas spd, e vamos pegar aqui o, a variável que ele quer né, que a gente use, que é o dsjobs, não é isso? Aqui ó, dsjobs, o dsjobs nada mais é do que o pandas né, aqui, ponto reach cssb, cssb, ahn, costumer, drain, ponto csv, certo? Bom, com isso a gente já estaria importando o nosso banco, o nosso, o nosso, o nosso é uma copia, ahn, a gente poderia dar o nome de dsjobs, em, tá? Ahn, ela vai receber aqui o dsjobs, né, ponto copia, e assim, a gente criaria, a copia do dsjobs, né, então, como vocês podem ver, funcionou, a gente tem até alguns, ahn, alguns dados aqui ausentes, você pode ver também aqui no last new jobs, aqui, tem gente que nunca trabalhou, né, nunca trabalhou, mas tem gente que já trabalhou mais de quatro anos, ó, já é experiente, hein, esse cara aqui já é pleno pra senha, provavelmente, ahn, beleza, agora a gente vai criar aqui, né, aqui, criando um dicionário de colunas, ahn, contendo os dados tribóricos, né, que ele cita lá em cima, bom, categorias, ordenadas, percebe, vamos ter que criar um dicionário bem grandinho aqui, vamos lá, o que que é, aqui, ahn, as categorias ordenadas, né, primeiro que a relevante, eh, experiência relevante, né, que aí a gente tem, no relevant experience, e se ele tem, o relevant experience, né, ahn, aqui ó, aqui ó, a gente consegue ver melhor, tá, se ele tem, é, experiência relevante, ou não tem experiência relevante, bom, beleza, ahn, vamos continuar aqui, a gente vai usar relevant, ahn, experience, né, como, deixa eu pegar aqui um atalho, a gente não perder tanto e, porque digitando, ahn, e ele tem experiência relevante, bom, e assim por diante, né, é, eu vou fazer isso também com as demais, e daqui a pouco eu volto, bom pessoal, vou explicar agora aqui, eu digitei aqui no off os códigos e vamos lá, a gente tem aqui a experiência relevante, se ele não tem experiência relevante, se ele tem experiência relevante, o university, ou seja, part time of course ou full time course, seria essa ordem, o level de educação, primary school, high school, graduate, masters ou se o cara é um phd, a experiência é menor que um ano, eu usei aqui o list map, esse string, ele dá um range aqui e depois também maior de 20, maior que 20 aqui, a experiência, mais de 20 anos, depois foi a vez de tamanho da companhia, company size, então se tem menos de 10, se tem entre 10 a 49, a 50 até 99, sem a 499, mas lembra que vai, ele tem o interesse a partir daqui, né, pra cima, que foi o que ele citou aqui ó, é, empresas de como no mínimo mil funcionários, né, eu, aí também deve conter apenas alunos com 10 anos ou mais de experiência, empresas, então, é, a partir daqui ó, que ele quer, né, 10 anos ou mais de experiência, aí, o last new jobs, né, então aqui, a gente tem, o nunca trabalhou, ele tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos de experiência ou mais de quatro anos, seria aqui, é, nossas categorias ordenadas, e aí, depois disso, a gente vai ter que fazer um loop, é, pelas colunas do data frame, né, pra alterar os tipos de dados com eficiência, que é basicamente, é, essa série aqui de colunas que ele pediu pra gente, né, entre os 32 bits, floats 16, as colunas que contém dados categóricos, é, as ordinais, então, a gente vai ter que criar isso aqui, né, bom, trazendo pra cá, é, eu, a gente fez aqui um loop, loop, pelas colunas data frame, pra alterar os tipos de dados com eficiência, então, pra coluna em 10 jobs clean, né, a gente vai, a gente vai dar aqui o, uma série de if e elif, né, aqui, se, ah, a coluna aqui for do tipo inteira, a gente vai armazenar ela como, né, usando o s-type int 32, ah, se ela for do tipo float, a gente tem que converter ela em float 16, então, dsjobs.co é igual a dsjobs.co.s-type float 16, beleza, ah, e aqui a gente vai converter também a coluna contendo dados categóricos, que são ordenados em categorias ordenadas usando o dict, né, e aí, ah, a gente tem aqui, categoria, né, pandas.categoria de type, é, com ordenamento igual a true, né, e aí, a gente usa aqui a categoria, category, né, pra converter isso, e aí a gente vai ter que converter, se não, né, a gente vai, é, converter o resto em padrão, né, então, está aqui a categoria. E após isso, a gente vai ter que, vamos ter que filtrar alunos com 10 anos ou mais de experiência, né, em empresas com pelo menos mil funcionários, maior ou igual, né, então, a gente tem uma série, uma, a gente tem duas, duas condições, né, aqui, então, a gente vai ter que usar um ezinho ali no meio, então, ó, dsjobs, recebe dsjobs clean, dsjobs clean, minha experiência, né, o meu experience, ele tem que ser maior ou igual a 10, então, beleza, primeiro condicional, o comercial, a gente tem que usar o dsjobs clean novamente, né, referência ao meu data frame, pra aí sim, a gente tem os anos de, os anos não, o tamanho da empresa, né, company size, eu preciso que ele seja maior ou igual a mil e até 4999, né, que seria a última instância do meu data frame, beleza? Bom, rodando tudo isso, a gente tem aqui já, é, o que ele pediu, né, e aí, se a gente for colocar aqui como uma nova visualização, tem aí uma classificação agora, né, então, é, não mudou tanta coisa assim, visualmente, mas na tipagem, né, dos dados, quando eles forem carregar pra um grande volume, já vamos ter uma coisa bem padronizada, né, então, foi um pouquinho desse projeto aqui pra vocês, tá, espero ter explicado bem, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, e curtem, comentem, compartilhem com alguém também que tá estudando projetos, né, no Python, e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!